eu juntei duas coisas que eu mais gosto, terraria e one piece, e isso fez com que o meu terraria ficasse mil vezes melhor, nesse vídeo eu joguei com muitas frutas, como a gomogomo, peguei alguns gears, a fruta dogg, maravilhosíssima, inclusive a fênix, e a poderosíssima dragon, topzera pra vocês verem o tão completinho que é esse mod, ele acrescenta novos haki's, se liga nesse armamento boladão, ou então esse conquistador e se a falta de boss for problema, segura esses novos, realmente estão cabulosos, primeira vez que jogo um mod de one piece, e é bem impressionante, quão completo ele é e eu me chamo Maicon, e antes de continuarmos, comentem One logo que comecei eu já pude perceber que tinha várias raças, e cada uma com suas qualidades, eu peguei mink, e a única desvantagem era que minerava mais lento velho, ai coisa boa, mink é muito rápida, que isso velho, é o pulão do bicho, até parece que eu tô com acessório habilidade especial, eita, pena que dura pouco, caraca, ou isso daqui é bom velho, uma eletricidade, olha e o momento que todos estão esperando, por favor, reze por mim, vou abrir essa Devil Fruit Starter Bag ai meu Deus, por favor, veio alguma coisinha boa, vai, vamos ver, gura gura no mi, ah moleque, é a Quake cara, eu tô falando velho, eu saio do Blox, mas o Blox não sai de mim, olha essa sorte tô com medo, será que eu como, ai velho, não, meu medo, é eu não conseguir trocar mais de fruta ai velho, oh, mas é uma Quake, eu vou comer então, ai, oh, esse baúzinho aqui, ele vai me dar outra fruta porque que ele apareceu agora, velho, tá, vamos lá, aqui ó, vamos com calma, usar a primeira habilidade, ih rapaz, não, toma eita, legal velho, será que vai vir alguma onda, não, acho que não, deixa de mais, vem a Slime, vamos ver a outra habilidade ai, não gasta tanta estamina essa daqui, legal velho, é meio que um soco, toma o Vzão então moleque, agora sim, que isso velho, oh, isso aqui eu gostei, gostei, isso daqui pra matar a boss vai ser uma maravilha então toma meu amigo, segura a maicolinha, meu Deus, calma, vem, ai boa, adoro Doro no Mi ela é a da cera, não? sim, ela é uma paramécia do Galdino, fiquei com vontade de comer, mas primeiro precisei testar a atual depois eu fui atrás de me fortalecer, pra isso eu tinha em mente fazer o primeiro set de usuário de fruta toma, nossa senhora, ah, mas sei lá velho, a habilidade da raça, ela é boa, mas não é tão boa quanto a fruta oh, OP é estamina, agora o máximo de estamina é 600, ah, então eu preciso ficar usando, é como se fosse uma maestria ah, velho, eu me esqueci que eu sou usuário de fruta, eu não consigo sair, meu Deus, eu vou morrer, ai velho, vou morrer afogado eu não sabia que só a partir dessa água eu já poderia morrer, meu Deus, ele tá demorando pra sair ai, boa, consegui, ai, não, deixa eu ver, meu Deus, eu não posso ter contato com a água que vai dar ruim ai, me complicou, por que que eu não consegui, ah, é por que que eu não escolhi shark pra minerar vai ser pior ainda, meu amigo, ah não, mas daí me dificulta e muito é triste tu pensar que o teu maior inimigo aqui de fato é a água, que isso, velho ainda mais no Terraria, meu amigo, o que que eu vou fazer? e como o Terraria tava com saudades, ele não podia deixar de fazer isso Terraria sendo Terraria velho, mas eu não vi aquilo dali que isso, cara, eu preciso aumentar os meus graus de noite eu fico mais forte, eu fico so long mais 20% de dano, mais 10% de defesa, e eu tô vendo que a minha skin mudou, velho nossa, que legal, vamos ao... eita, será que fica mais forte o poder? olha o tamanho do pulo do bicho nossa minerei mais um pouco antes de continuar, eu quero dar uma palavrinha com vocês conhecem o Brasil TV? um aplicativo onde pode pesquisar e assistir séries e filmes em alta definição e com fluidez e tem até aquele desenho e anime top, que não pode faltar o aplicativo pode ser usado em várias plataformas como qualquer celular Android, tablet e também tem a sua versão web para PC e iOS imagina estar viajando e a qualquer momento querer ver uma seriezinha com Brasil TV é possível o mais bacana é que o aplicativo oferece recomendações personalizadas com base no que o usuário já visualizou com isso tem uma possibilidade infinita de descobertas de séries, filmes e até mesmo aquele anime topzera essa plataforma conta com mais de 280 mil tipos de conteúdos diferentes tudo de forma totalmente segura e sem anúncios então se tiver interessado vá nos comentários fixado ou na descrição e sinta a experiência ai consegui o tier, boa, agora vou conseguir fazer a seda para fazer o set só preciso de um pouquinho mais de prata fiz uns pequenos upgrades com o que minerei e um baú achei a deliciosa bota e o bosque em breve iria enfrentar um coraçãozinho vamos fazer o seguinte, agora eu faço um gancho de ametista e também um pouquinho de barra de prata com isso eu vou conseguir fazer uma coisinha aqui meu amigo nossa liberou muita coisa inclusive uns quadros legais olha isso do Roger olha da Big Moon que legal nossa vou colocar isso na minha casa mas é isso daqui que eu quero meus amigos vou usar a Purate Bandana que é uma bandana top que vai aumentar 2% de Devil Fruit ei, mas tem uma Nakiri Sword também legal, e ela é material caraca velho nossa, eu acho que compensa fazer um videozinho específico de Sword hein não sei não vou comprar a bandana eu quero mostrar para vocês um ataque legal olha esse daqui do B velho, que top pena que gasta muita estamina então eu vou ter que cuidar e usar com cautela principalmente em boss toma nossa é muito bom velho pelo amor de Deus nossa que jogo top velho nossa eu gosto de One Piece já mistura Terraria the best video achei o que faltava um pouco mais de chumbo para eu fazer a espada acho que agora já é o suficiente vamos ver boa meu amigo é eu achei ela um pouquinho simples mas não tem problema agora só falta eu fazer uma outra para transformar ela em dual o livro das akumas li sei tudo sobre elas uma foi feita para mim o destino revela bora enfrentar o próximo boss que é o olho do chururu deixa eu ativar as coisinhas aqui linda maravilhosa e venha meu amigo ai que saudade desse som meu Deus tá vamos lá vamos começar com o básico meu amigo ih rapaz não sei não se vai dar bom essa fruta calma ai porque ele se move muito eu vou ter que usar o V essa habilidade aqui vai dar bom velho é naquelas porque eu tenho que me mexer e é muito complicado tu usar as habilidades e se mexer ao mesmo tempo toma ai 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 preciso de um pouquinho de energia boa peguei estamina eita boa minha estamina já aumentou um pouquinho meu amigo nossa foi bom que eu upei a maestria né e ai já recarregou novamente assim que eu gosto meu amigo segura uma colinha de quake ai to sem estamina ai meu Deus velho não calma ai 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 que que tem aqui meu amigo Antmainner? eita que que é isso aqui velho? isso é um estilo de luta? ai eu preciso ter o black lag que legal tem black lag aqui, quero ver depois como é, gostei disso aqui é um sapato que vai ajudar a dar mais dano transforming, o bount eu peguei e vai dar mais 10 de Gold De coin Eita, o hack do armamento Eu ganhei Não, calma aí, calma aí, calma aí Eita Não, não, calma aí, como que eu ativo o hack do armamento? Sei lá Jota Caraca, que top Velho, pena que ele tá muito Fraco, olha isso, velho Não imaginava que esse mod Era tão legal assim, olha isso E eu também vou usar esse pergaminho Um hack de novato, ele vai aumentar O meu hack, vamos ver Aí, boa, agora ele foi pra 600 E pelo que eu tava vendo Isso daqui se adquire Cada boss que tu derrotar, então a gente vai ter Que ir fazendo por ordem, toma, segura o Hack do Mycolinha, meu amigo Toma Antes de ir pro próximo boss, eu quis fazer mais Uma espada, pra ficar dupla Eu posso fazer uma Marine Sword, que é bem mais Forte, dá 15 de dano Só que, cara, não Eu vou pegar essa daqui que é de piratão E tem mais um detalhe também Ela é material pra futuramento Só que o problema Era que fazendo essa espada Eu precisava aprender o estilo de espadas E infelizmente Não era pra agora Velho, olha o jeito que eu fiquei Nossa, velho Fiquei estilosaço Vamos ver aonde tá o Black Lag Pelo que eu tô vendo A gente vai conseguir ele com o Sanji Ok, daí vai permitir que eu use Três ataques especiais Do Black Lag E pelo que eu tava vendo Pra gente conseguir com que o Sanji venha A gente vai ter que derrotar um Ceabiste E meu amigo Sinceramente A gente não tá pronto ainda Então bora continuar a gameplay E depois a gente ver isso Porque, sério Eu quero derrotar um Ceabiste E eu também quero a Black Lag E eu até craftei a espada da Marinha Além de ser muito mais forte Que a de pirata Era bem mais rápida também Antes de eu enfrentar o Boss Deixa eu terminar de fazer Essa armadura aqui Que eu dei uma ruxadinha de leve Porque tu sabe né Meu amigo Que eu tô sem 7 Basicamente Eu enfrentei o olho de Cuchillo No Master Mode assim Mas tu sabe que o Mycolinha É o Mycolinha Meu amigo Não tem essa Mas também eu quero um pouquinho De fazividade Né meu amigo Em uma das casinhas Eu não achei nada de interessante Só um espelho mágico Mais um pouquinho De bar de prata E tem um pouco de ouro aqui Nossa velho Coisa boa Mais um pouquinho Boa E eu acho que mais aqui pra baixo Tem uma casinha Não Não Foi coisa na minha cabeça Ai que delícia Uh Tem mais pratinho aqui Nossa velho Como é bom Tu parar Depois voltar Pra jogar A Terraria É uma sensação gostosa De novidade Meu Deus Parece que dizem tóxica Sabe Nossa É muito bom mesmo Recomendo vocês fazerem isso Mas depois Quando vocês forem voltar Meus amigos Eu quero que o mundo De vocês Tenha 100 horas Agora eu venho Pure 8 Shirt Ok E também falta A calça Boa Eu fico um pouquinho Esquisito assim Mas pelo menos Vai me dar um bônus Definido de mais mil O máximo de estamina E claro que uns pontinhos A mais em speed E também Dano de fruta Derrotando o King Slime Não veio nada demais Não veio porque não dropou mesmo E não perdi nada Até porque a arma Era um sapato Pro Black Lag Logo após resolver Fazer uma casa Sinceramente Como nas outras vezes Nas construções Eu nem sabia O que eu ia fazer Só simplesmente Fui colocando blocos E improvisando Salve E aí Parceiro Alguerda Bridge Música Minha 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 Coloquei as casinhas para os NPCs, eu já queria fazer uma mini vila para o viajante e o merchante vim E eu também consegui comprar a parede branca e um cofrinho para pôr de decoração na casa Eu até que estou gostando dessa casa, eu vou te falar que eu comecei como sempre com um quadrado e depois eu vou aperfeiçoando conforme a minha imaginação fala Essa parte aqui eu ainda não vou mexer porque eu estou esperando o viajante vir com aquela parede branca Que vai ser muito boa aqui, pelo menos eu imagino O jeito que ficou a casa, caraca véi É uma mansão aí, que isso meu guerreiro, respeita Está chegando os NPCs, mas infelizmente ainda não chegou nenhum do One Piece e principalmente o viajante Mas agora eu já deixo preparado aqui se a casa dele vir Velho, o que eu estava pensando Nossa, eu estou olhando essa casa, sério meus amigos, ficou bonitinha véi Aqui ó, já deixa o like só por causa disso Eu vou tentar enfrentar o boss aqui mesmo E é aquela coisa meu amigo, se não der certo, a gente enfrenta na superfície Ai, 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 sério eu estou com um certo receio Nossa véi, mas eu acho que esse B aqui vai cantar muito contra esse boss Não sei, eu estou tendo uma leve impressão Pronto, meu Deus, calma Ai, acerta B, boa Nossa véi, olha a vida dele Olha a vida dele Meu Deus, calma, minha também Não, calma Véi, eu não estou conseguindo me mexer Eita senhora Não, calma aí, calma aí Meu Deus, meu Deus É agora ou nunca Não, não, aperta B Uma das skills que eu gostei e não gostei dessa Quake é o seguinte Se eu estou no chão e uso B, simplesmente dá essa skill aqui que é ótima Porém, se eu estou no ar e uso B, acontece isso daqui, meu amigo E isso daqui acabou me matando muito Eu não consigo pular ao mesmo tempo e atacar Senão eu vou ficar paralisado no ar e daí o bicho vai me dar um baita dano Como que aconteceu Vou pegar esse daqui Boa, só preciso de mais um Ah, tá aqui a boa, molecote Que delícia, nice É agora Não quero saber É o reveste do Michaelinho, então toma Eita Calma aí Meu Deus Olha a vida do bicho Que isso Não, calma aí Se eu ficar segurando eu vou conseguir matar o bicho Não Que isso Não, não acredito Não, acabou a estamina Vai, vai, vai Ai, ai, ai Calma Beleza Ganhamos Deixa eu só bater um pouquinho Toma Nossa, velho Aquela dali foi demais Na moral Meu Deus, cara Eita O Chopperzinho Caraca, velho Ninguém falou dele Que ele chegou Mas antes de tudo Deixa eu pegar Abrir isso daqui Aqui da observação Caraca Sério, velho Ganhei mais uma espada Caraca Qual o nome dela Com o nome dela Sandai Mais um setzinho do One Piece De pirata Que fortão, velho Cadê? Vamos ver Tá aqui, ó É o Capitão Shadow Coach Vamos fazer Pior que eu não fiquei feio não, velho Ficou top Olha isso daqui Que bonitinho Acho que eu vou usar ele E o bônus também Que faz os inimigos Dropar mais Estamina Piece Que é Esse negocinho aqui De aumentar a estamina Legal Olha quem tá aqui Que legal, velho Mudaram o corpo Ih, rapaz Então eu posso deixar De ser Mink Pra me transformar Em outra raça E o herói da marinha O Garp Olha que bonitão Falando com ele Ele só me dá a missão É Procure e derrote O Esqueletron Hit A cabeça de Esqueletron Se você fizer isso Vai te agradecer Com uma platina E 25 ouro Caraca, velho Mas compensa Ó, chegou o Rayleigh É ele que eu queria Meu amigo Ele tá muito judiado Aqui Que isso, meu bom Mas com ele Eu vou conseguir usar Algumas coisas Por exemplo Um Haki Info É Equipável Que mostra a evolução Do meu Haki Bacana, cara Pena que eu acho Que é carinho Vai ter O Reset De estilo de luta E a outra Que vai ter O Devil Fruit Reset E é isso daqui Meus amigos Vai ser importantíssimo Pra no futuro Eu trocar a fruta Coisa que eu quero Eu não quero só ficar Com essa daqui No Chopper Acabei comprando um pouco De poções De estamina E pra enfrentar o Bug Eu resolvi usar Uma outra fruta A Dordornomi Que era a fruta de cera A luta com o Bug De começo Foi bem complicado Primeira vez que enfrento Até aprender os ataques E fora que essa fruta É sinceramente É sinceramente é um lixo O pior é que na primeira batalha Eu morri E foi pra queda Nossa Na segunda vez Eu até tava Indo mais agressivo Apesar da dificuldade Que é essa fruta As skills E vendia blocos E vendia blocos Mas ok Tá beleza Uma pesquisada mais pra frente A próxima fruta que comi Foi a Barabara no Mi A do Bug A princípio Ela tava sendo legal O complicado Que eu ainda Não conseguia ter fruta forte Porque o baú Que tava disponível Pra vir alguma fruta É só do tier 1 Aonde ficam as frutas Comunzinhas As barra lixos No real Eu matei alguns daemons Com isso Veio o material Devil Soul E com ele Dava pra fazer uns acessórios Só que precisava Da mesa do inventor Dei aquela procuradinha No desaparecido Vamos enfrentar O próximo boss Que é o esqueletron E sinceramente Meus amigos Eu tô meio cabreiro Porque eu não tô Sentindo firmeza Com essa fruta Aqui ó Meu Deus Cara Eu não sei Eu acho que eu vou ter Que trocar de fruta Mas vamos tentar Se eu não falar Muita coisa Meus amigos É que a coisa Tá ficando feia Beleza Vamos lá Ai meu Deus Eu tenho que ficar Muito perto dele Eita Bom Já foi Boa Calma aí Bicho Agora vai dar ruim Aê Boa Aê Agora eu acho Que vai ser mais fácil Não sei Vamos ver Pego aqui Assim Ó Que delícia Boa Moleque Aí eu só tenho Que ficar Desviando agora Beleza Eu nem vou perder Tempo jogando As outras skills Que são muito fracas Time perfeito Boa É isso daí Meus amigos Eu acho que aos poucos É só desviar Esse sem vergonha Vem aqui ó Ganhei Ganhei também Ganhei também Ganhei também mais uma bota Bem mais forte Tenho o dobro de força Do que a que eu tinha Ok E vai falar nisso Agora eu vou tentar matar um Ceabiste O bom que agora Já que matamos O esqueletron Vai liberar um novo tir De baú Pra gente matar E vir novas frutas Só que a gente vai precisar Ir na dungeon Bora lá então Meu amigo É a boy Vamos ver o que que tem Vamos trocar de fruta Pra quem quiser ver Quais são as frutas Eu vou deixar aqui Na tela aqui ó Vocês vão ver É a boy Deixa eu pegar Isso daqui também Ah e agora velho Eu quero aproveitar E pegar esses quadros Pra colocar na minha casa Tá maluco Tu acha que eu sou desses Meu amigo Aí eu vou pegar isso aqui também Porque vai ser decorativo legal Aí vai ser de boassa velho Lá Aí não veio nada Mas veio 48 ouro Nossa Pra farmar Isso aqui vai ser uma delícia Nossa senhora Onde eu me meti Meu Deus Boa Veio a Gura Gura no Mi Como eu já usei A Gura Gura no Mi Eu não vou usar agora não Meu amigo Só daqui a pouquinho Quando eu for enfrentar algum boss Mas antes eu quero pegar Outras frutas Uma das vantagens Dessa fruta do bug É que ela não consome muita estamina Isso daqui tá me ajudando bastante velho Ao contrário da Quake Nossa A Quake consome muito Mas eu acho que Quanto mais forte a fruta Mais estamina vai consumir Eu consegui a fruta da Robin Eu não sei se é boa Que me lembre a fruta da flor Eu acho Não me recordo E eu também finalizei A nossa casa A decoração Olha que bonita velho Muito bem decorada É claro que Bom Que que eu vou dizer Disso daqui Meu amigo Eu não tenho nada pra falar Gostei bastante Da decoração Eu acho que Agora sim A casa ficou cheia Mas vamos testar As novas habilidades Da nossa nova fruta Vamos ver Tá Isso daqui eu jogo Meio que uma flor Ok Agora Eita Eita as mãos Ah é da Robin mesmo Vamos ver o V Tá E o B Eita preola Isso daqui pra enfrentar os bosses Eu acho que é interessante Aqui tá falando que pra atingir o limite Da maestria Da paraméstia Temos que pegar o Bounty O Rank 10 Ok E daí vai despertar os 100% Mas vamos ver essa fruta aqui Ela só tem 3 habilidades E um desbloquear da forma Não sei como é que é Será que é quanto mais usamos Mais ela vai ficar potente Meu mano Eu até tentei meter contra um Sia Só que achei bem bugado E estranho A hitbox Mas isso não foi suficiente Pra me parar Depois eu fui atrás Da Opi Opi no Mi Não foi o que eu imaginava Pelo menos essa fruta A primeira skill Era bem ruim Fora que não dava pra atacar Fora da Arun O que dificultava muito a batalha Comi a Venom E de começo Eu achei bem interessante Mas era uma fruta Um pouco parada Mas ok Ela seria bem mais útil Do que a do Lau E pra testar Eu fui enfrentar o Arlong E pra teste Essa fruta também foi reprovada Pra atacar é horrível Meu Deus Espada fraca Depois fui atrás da Iei Enomi Ou sei lá o nome desse treco Ou melhor dizendo A fruta do gelo A Ice A nossa primeira logia O mais legal Que eu conseguia deixar O meu corpo de gelo Que isso E usar umas habilidades top Indo contra o boss Tu já percebe O bug grotesco De Hitbox É sério E com essa fruta Tava sendo bem mais fácil E o melhor ainda É que Depois de um tempo O bicho simplesmente bugou E ficou parado Ganhei um Ganhei inclusive um ioiô brabo E com as scales do Sia Eu consegui fazer a próxima E última armadura Do pré-hard mod O Sanja acabou aparecendo E eu peguei a Black Lag Eu até que gostei Do chute Do ataque E pelo que eu tinha visto Cada sapato Tinha um ataque diferente E antes de enfrentar O próximo boss Eu fui upar o estilo de luta Do Black Lag Teve um momento Que eu até tinha achado Que eu tinha upado O estilo de luta Mas no fim O que eu upei mesmo Tinha sido a fruta Caraca Olha isso Cara Magnífico Nossa Mas daí É bom demais Adorei bastante Essa forma de despertada Meu amigo Que isso Muito forte Deixa eu dar um upgrade agora Pronto Level 1 Agora eu preciso Atingir a maestria 100% Depois pra upar Vamos enfrentar O próximo boss Que é a Abelha Rainha Sinceramente Eu tô muito afim De enfrentar Aqui na superfície Eu acho Que vai ser muito rápido Com essa fruta Aqui despertada Mas Tá Vamos tentar Lá embaixo Vamos ver Vamos começar Bem light Meus amigos Tá Cadê a segunda forma Ah tá Eu tenho que ativar ela Boa moleque Nossa Você atravessa a parede Ainda Caraca Velho Que isso Não dá Cara Que isso Como eu adoro Eita Pera aí Essa habilidade Que congela o inimigo Tem não Meu guerreiro Que isso Eita Ela tá meio esquisita Eita Meu chute é muito bom Eita Buguei o bichinho Tá congelado Olha Toma Toma De novo Que legal Eita Vem aqui Eita Toma Nossa senhora Finalizei no chutão Que isso Uma evolução Do nosso haki Boa De 600 Foi pra 1200 Ótimo Olha o novo chute Que isso Velho Caraca Toma Que legal As perninhas Caraca Caraca Tem até guia Tinha mais um Que é esse daqui Só que é dando bem baixinho E o gear 2 ainda Da gomo gomo Mas não tem problema Que eu vou pegar E vou comprar a bag Da abelha rainha Assim eu vou conseguir Sem lutar Até porque eu já lutei Aqui Boa moleque Tá Não Esse daqui já veio Ó Veio esse novo E o gear 2 Pronto Eita Nossa rapaziada Eu vou falar pra vocês Que eu consigo Acho que só fazer um vídeo Jogando com estilo de luta Olha que legal Legal mesmo É essa casa Pode falar com uma icolinha Pra ver se não ficou legal Bem decoradinha Bem bonita Caraca Aí consegui o guepo Boa E ainda é material Caraca Barlinho Ao invés de usar Minha nuvem na garrafa Vou ficar usando isso daqui Bem melhor E eu consigo fazer Mais ainda Porém Eu vou ter que matar O esqueletron alfa Eu vou ter que Pegar esse Geo chest Aqui Que eu não sei O que que é Um esqueletron Hum Acho que eu tenho Isso aqui Não Não me lembro Bora enfrentar O próximo boss Então meus amigos Só bora Meu Deus Será que vai ser de boassa Vamos ver Tá Bora lá Boa Ae boa Moleque, finalizei no soco, respeita Toma, ah pelo amor de Deus Muito bom jogar de Só chute, ah velho Rapaziada, deixa o like por favor Velho, pra eu fazer Eu também quero uma coisa, eu quero saber Vocês querem um vídeo também Só no chute na Black Lag Meu amigo, mais ou menos o que eu faço No Blox, o que vocês acham? Hum, coração do demônio, Devil Fruit Emblema, que legal, tem isso Posso fazer um Advanced Devil Fruit Ah, mas daí é barra de luz Mas daí me detona A não ser que tenha conteúdo Mais pós-mularde, daí tudo bem Daí compensa fazer, pra ser bem sincero E não tem Ah, daí me quebra, não tenho porque eu fazer Sinceramente velho, eu odeio Esse tipo de coisa, quando não tem Conteúdo pós-mularde, mas tem coisas Pra fazer, não vejo lógica Eu tava pensando, eu até posso colocar Esse Devil Fruit Emblema No lugar da asa, até porque eu tenho o guepo Né velho, então, sinceramente eu acho que Eu nem vou precisar da asa Ah, mas tem bastante coisa aqui Meu amigo, vamos começar Com o Estudante Haki A evolução do nosso Haki O Pipe, que legal Uma arma melee O Haki do Rei Ah, eu preciso Haki do Conquistador Nice, vamos ver como é que é Toma Eita, o bicho ficou lento Vamos ver agora Toma Ih rapaz, só posso usar de vez em quando É Caraca velho, que legal Será que funciona pra boss? Eita Olha o Caesar Ih meu amigo Ih rapaz, calma aí Toma Olha o que que ele vende Eu não sei Só o Sade, vou comprar É impressão minha O meu poder Ele tá tão forte Que eu tô criando bloco de gelo Caraca velho Que legal Cobaltinho É Boy Vem aqui com uma golinha Beleza Picaretinho Vem aqui Oricalco Muito obrigado Por vir com uma golinha Picareta de Oricalco Boa Muito obrigado Titâniozinho Pode ir com uma cola Boa Ai 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 Picaretinha de titânio Boa Depois fui atrás De um baú gold De frutas O baú do Hadimod Só que não achei nada E fui enfrentar os gêmeos Assim mesmo Só que pro meu azar Eu morri de queda Meu Deus Depois eu fui na superfície Do Hallow Em cima de uma ponte De plataforma E comecei a farmar Muito baú Meu objetivo Era pegar a light Ou a dog Não tava no meu plano Mas como drogou a relâmpago Eu resolvi testar Mas foi ai Que eu percebi Que não era tão fácil Despertar as frutas E quando eu libero Algumas novas skills Não quer dizer Que eu despertei Só que upei a maestria E atingi outros requisitos Pra liberar Novas habilidades Pelo que eu vi A fruta que eu peguei Até agora Que tem que despertar É essa Goro As que eu peguei antes Pelo que eu vi Não tinham Só tinha É novas habilidades Mesmo Já que quanto mais Eu usava a fruta Mais eu upava Foi assim Que eu resolvi fazer Querendo um potencial A mais Dessa belezinha Até que gostei Da Goro Goro Porém Eu queria mais Eu achei ela Bem lentinha Pra combate Não me serviria Ai boa Antes de enfrentar Os próximos bosses Eu fiquei upando A fruta Na invasão Goblin Ai boa Consegui O máximo De maestria Boa Vamos ver agora Como que vai ser Eita Que legal Veio Olha Nossa Oh Isso aqui é bacana Olha isso Será que agora Eu vou conseguir Derrotar os bosses Numa boa Pena que não vou Eu não consigo controlar Onde eu quero ir Meu amigo Tipo aqui Daí eu só vou reto Eu tenho que parar E continuar E assim vai indo E vamos novamente Continuar a jogatina De 12 horas Só pra avisar Aqui por enquanto Vamos enfrentar O Destroyer Então Que eu acho Que vai combinar Muito com esses ataques Aqui ó Sei lá Vamos tentar Só bora Meu filho Aí o bichinho Vindo Nossa Calma Boa Eita Prelo Acho que Rapaz Acho que vai dar bom Isso aqui Calma Calma Ai 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 Deu ruim Então toma Meu amigo Problema daquele ataque Que me dá dano Véi Véi Não tô conseguindo Eu não sei se é a Light Que sinceramente Eu não tô conseguindo Me acostumar com ela Não Eu tô achando ela Muito parada Véi Problema é essa paradinha Esse daqui até vai Olha O problema é essa outra paradinha Vamos usar a Rumble Eu queria dar um em 100% Teula Gal Deu走 Gal Eu tava vendo que dei muito azar nos drops, podia ter vindo um pergaminho e principalmente um haki da observação avançado, mas não, beleza mas não tem problema, porque resolvi comprar a bag do boss Só que pra conseguir atingir a observação V2, eu precisava masterizar um, e isso não foi problema, eu fiquei parado e ligando o haki da observação até o par Tá, cheguei a 100% de maestria, agora ao meu ver é só usar né, e boa molecote, na verdade eu vou ter os mesmos efeitos do haki da observação anterior, porém dessa vez vai me conceder duas esquivas Ai, nossa véi, ai fica legal, vamos enfrentar com slime e vamos ver como é que vai ser agora meu amigo, só bora fi Uma coisa que eu tô achando estranho que o Gear 2, agora ele não tá mais tendo tempo, agora eu tô usando infinitamente aparentemente, ou isso daqui é bom É alguma coisa que eu desbloqueei aí, mas eu não sei o que que é meus amigos Mas eu só sei de uma coisa, é que eu derrotei mais um otário Olha agora meus amigos Tá, 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 eu tô na nova transformação, o Gear 3 Ué, mas eu não me lembro de ter feito nada Caraca Ah, só que daí o Gear 3 ele fica exausto, beleza Será que agora eu vou conseguir enfrentar os mecânicos só no Gear 3? Antes de enfrentar o próximo boss eu só vou pegar um pouco de Life Fruit aqui, vem, vem aqui meu consagrado Bora aproveitar a lua cheia meu fi, vamos dar só um pause sem vergonha, deixa eu ativar aqui a primeira, quer dizer a segunda e agora a terceira maluco, tu venha Eita perna, calma aí, pronto Nossa senhora, vamos ver se vai dar bom Meu Deus, cara, que tanta já dona um bicho Só que eu percebi que a terceira fica um pouquinho mais lenta do que a segunda, velho Mas não tem problema, só vir meu amigo Nossa, que delícia Ih, calma aí, calma aí, deixa eu tomar o medicamento Pronto, agora bora Confesso, tá bem fácil mesmo Eu imaginei que estaria um pouco mais difícil Até porque, bom, é o Esqueletron Prime, mas tá tudo indo da maneira certa Só bora meu fi, bora Ih, rapaz, não se transformei, droga Ai como eu adoro o Gear 2, a velocidade que ele me proporciona Olha isso, o bicho simplesmente, ele não consegue me acompanhar, vai dizer que isso não é uma delícia O cara sente a evolução, é visível, olha, tentando ele não consegue, nossa, que delícia Eu to nem aí que dê pouco dano, meu amigo Eu quero ver, é o Barolinde Ah, esse daqui tu toma Toma aí, boa, molecote Agora a gente precisa fazer isso no Destroyer Será que dá tempo, velho, acho que não Haki do armamento V2 Ah, droga, eu preciso masterizar esse meu haki do armamento Vai dizer que meu personagenzinho não ficou bonito, que isso, velho Nossa, agora que eu parei pra analisar Ah, o haki do armamento, ele também pega no soco da gomo, olha E na verdade eu preciso completar 100% de maestria no haki do armamento, pra liberar o Gear 4 Vamos ver agora Toma, meu amigo Que isso, velho Que isso daqui, caraca, velho Ou, será que ele é forte mesmo? Esse aqui vai ser interessante, ver Só que tá durando bem pouquinho, velho Vixe, e agora, cara? Antes de eu enfrentar o boss, deixa eu comprar esse yak soba e também esse especial soba Vamos chamar ele, então E bora, meu filho Vamos ver Eita, preula Quanto cidade de ano que eu tô dando Muito bom Ai, velho Meu haki tá descendo muito rápido Calma, ainda bem que eu comprei as roupas Eu posso restaurar Agora eu não posso mais comer Deu ruim Calma Eita, preula Calma, calma, calma Ih, rapaz, deu Acabou Agora eu preciso dar uma aguentadinha Minha boy Aê, boa, molecote Consegui, nice Tá, barra consagrada e alma da força É, pelo que eu vejo aqui O destruidor não vai ter nada de interessante Mas, tem uma coisinha Um acessório que eu quero fazer Que vai ser de grande ajuda Que é esse acessório Hokuogun Na verdade eu já posso fazer ele Só que eu vou ter que derrotar Ih, isso aqui é o Mythical Chest Rapaz, esse daqui acho que se encontra só no Hell Na verdade não Pelo que eu tava vendo Esse Dial Chest Ele se encontrava Ou pescando Ou spawnado Na ilha flutuante Esse acessório aqui Vai ser interessante E eu tô percebendo também Que ele é um pouquinho mais rápido Vamos fazer o seguinte Vem aqui meu mano Chopper Ah, tem a poção de estamina larga Vou comprar isso daqui Engraçado que eu já cheguei Tomando uma surra da bichinha Essas malditas abelhas Por enquanto tá de boa Só preciso manter a calma E não deixar me acertar Eita agora deu Calma ai pronto Agora eu preciso acabar com ele o mais rápido possível Meu Deus, tá uma lentidão aqui Deixa eu me transformar na 2 E dar uma corridinha do bichinho Ai boa Vamos lá Agora eu volto pra 3 E bato um pouquinho Tiro um pouco de vida E assim vai indo Se não Eu não sei Eu não vou conseguir na 4 Porque é muito lentinho Aê boa Ei Essa daqui Meio complicadinho Pelo menos na 4 Toma Sem vergonha Eita Ah tá Essa espada é Básica Vou usar esse cajadinho aqui Legal Pelo que eu tô vendo Pra eu desbloquear A nova forma Que seria A Gear 4 Tankman Eu vou ter que colocar A Gear 4 Bond Em 100% de maestria Ok E derrotar a plantera também Mas isso eu já fiz O bom Que pelo menos Fazendo isso daqui Vai ser um pouquinho Mais rápido A invasão Goblin Ou a pirata Tanto faz Vamos lá Boa Atingi o máximo De maestria É isso Eu tô achando estranho Velho Que não tá mudando Muita coisa não Ué Será que primeiro Eu vou ter que upar A honra aqui Do armamento de novo Estranho velho Venha Boa Já pego isso daqui Ectoplasma Eu vou precisar De ectoplasma Pra fazer a nova armadura Que eu tinha me esquecido A real É que eu não fiz Nem a de Halo Edge E nem A de Clorofita Velho Eu me esqueci completamente Eu não sei como Que eu consegui jogar Contra os bosses Com a armadura Do pré-hardmoji Que isso Isso é pra tu ver Na força que eu tô Digo uma coisinha Gostei desse set Ele me lembra muito O Summoner Então golem Venha para mim Pronto Nossa Agora é só meter A porrada Meu amigo Vem aqui Tá Vamos com calma Por enquanto Tá de boa Só depois Quando ele ficar Pistolão Eu vou ter que ir Pro Gear 2 Que daí eu vou Ficar mais rápido Tá Eita Eita Boa 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 Nossa Vai quase Essa foi Por pouco Que eu não morro Nossa Velho Eu senti Eu senti o bicho Ó Que que é isso daqui Ele vai aumentar O máximo Do meu aqui Tá na hora Da gente testar Uma nova fruta Vamos testar Adogue Meus amigos Vamos ver Como é que vai ser Ih rapaz Já tô com medinho Já Calma Primeiro Deixa eu ver As habilidades Mote Mote A forma Tá Ela tem Awakening Só que daí Eu vou ter que liberar Ah Beleza Eu vou ter que atingir 100% de maestria Pra liberar Confesso que eu esperava Um pouco mais B é o soco É o pistol A rosquinha Velho A locomoção Dele é muito Boa Olha isso Aí boa Consegui Agora vamos Se transformar Aqui Vamos ver Como é que vai ser Meu amigo Parece o do Luffy Olha os ataques Segura Oh Esse daqui é bom Mas eu acho que não é tão forte assim Quanto a Gomu Gomu Pra boss Mas tá valendo Olha só que legal Vou aproveitar que eu tô com 22% De maestria E vou chegar até o 100 Pra ver o que que vai mudar Se vai mudar alguma coisa Se não vai Se esse é o despertar dela Porque eu fiquei na dúvida Velho E tem mais uma coisa também Eu aproveito a Blood Moon Olha quem tá aqui Sorte que ele vai estar mal Boa Consegui a transformação Nice Eita Olha isso Aqui eu tô conjurando Donuts Caraca velho Esse bicho é brabo Aí se eu vou aqui no meio Nossa Vou sacudir todo mundo Na porrada Que isso velho Vamos enfrentar O nosso primeiro boss De Doug E vamos ver Vai ser a força dele Contra a fosca Da minha rosca Carose que slime Verdade né Eu nem cheguei a pegar Esse minério Depois fui atrás pra ver Eu não sei se eu não tô Muito lento Velho Ai 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 Eu tô meio que com medo Normalmente asas É bem mais fácil Ou eu posso usar isso Né meu amigo Ah fase 2 que vai ser um perigo Meu Deus Já tô vendo Ai deu Agora deu ruim Não Calma Ai Usa todo meu poder Ui Ui Ai boa Velho Confesso Foi um pouco complicado Meu Deus Eu consegui Eu imaginava que eu não ia conseguir não Mas Isso a força do Maicolinha Demonstra a soberania dele Jogando o Terraria Na verdade foi tudo a força da minha rosca É Tem que respeitar a minha rosquinha Carra aqui do conquistador avançado Gosto ei Ai Preciso deixar ele masterizado É força na minha roupa Então tá aqui Matando a Imperatriz da Luz Eu vou conseguir desbloquear o Gear 4 Snake Man Então é aqui meu amigo E tem mais um futuro Se é Ih rapaz Ah beleza O nosso próximo boss então vai ser Imperatriz da Luz Só chora Eu só não sei se dessa vez eu não vou ter que usar a asa do Duck Fisher Por ela ser um pouco mais rápida E ai eu vou precisar de velocidade Mas se bem que eu tô com uma rosca né meu amigo Então que isso O minério Kairosec Bar Ué ai é onde a brincadeira fica boa Só que dai vai precisar de Luminita E ai tá uma coisa que eu não tenho Pelo que eu tava vendo Esse Kairosec é um minério que encontramos no oceano Vamos lá ver então Sabe que é engraçado velho Agora que eu percebi Eu tô andando de boassa Na água Esse Kairosec A wiki diz que encontramos pelo oceano Mais ou menos Próximo dele Vamos ver se eu realmente vou encontrar Eita aqui Ah ele mesmo Gostei Aqui o Haki Shield Boa E como já temos o acessório boladão Ainda assim podemos ficar só um pouquinho mais forte Porque vamos enfrentar a Impressor Flight Então precisamos de uma armadura E no caso a que eu vou fazer vai ser a última das armaduras A gente vai fazer essa belezinha aqui E agora vamos ganhar muita estamina Inclusive uma velocidade de regeneração na estamina Realmente olha a velocidade que isso tá restaurando E aí É aliás A gente vai fazer essa belezinha aqui EntãoEN Eita, não acredito velho Caraca, joguei tão bem de primeira e eu morri por uma besteira Aí é sacanagem Mas uma coisa eu digo, fazia um tempo que eu não jogava Terraria Mas meus amigos, a primeira tentativa quase derrotei Cara, foi assim, foi ridículo a derrota, na moral Eu merecia ter ganhado, mas ok E eu não sei se vocês perceberam, sempre quando ela dá esse ataque Ela vai meio que dar um teleportezinho pra cima E meu amigo, foi aí que eu errei Sério, eu me descuidei e fui exatamente pra onde ela sempre vai E eu mereci perder, a verdade é essa Toma seu otário E toma Snake Man Unlock Legal, e esse daqui é o do voo infinito, gostei Caraca, vai aí Eita, que legal Será que ela só não tem poder porque eu não tô com estilo de espada? Pode ser Peguei esse daqui, beleza, já usei Essa é a espada da Light, que isso velho, olha que legal Nossa, pior que esse mod, deveria ter mais espadas Pras frutas Eu tô comendo, mas já bora enfrentar o próximo boss já Porque eu como e jogo, maluco Eu tô comendo, mas já bora Aê, boa molecote Caraca velho Pra vocês verem Eu tô tão forte Que mesmo se eu errar o bicho E vir aquele dragãozinho Ele não vai conseguir me destruir Eu derroto ele em dois segundos A way que ele dá a rosquinha É muito boa É o boss contra minha rosca Enfim, vocês entenderam Eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar enquanto as rosquinhas Elas vão me proteger São uns bons summoners Daí depois Eu vou comer a Gomu Gomu Pra ir contra o Moon Lord Eu vou comer a Gomu Eu fiquei com uma vontade De fazer um joguinho diferente Ao invés de usarmos A do Luffy A Gomu Gomu Eu vou usar a Doug mesmo Só pra testar E depois eu quero fazer outros bosses Com a Gomu Gomu E esse modo Snake Que eu acho que vai ser bem legal Só questão de teste mesmo Com a Doug Eu tentei derrotar de primeira E infelizmente Eu não consegui Saindo um pouco do foco Do Moon Lord Eu vi que o Golem Dropava o haki do armamento V3 Que é o Ryu Eu peguei ele Querendo me fortalecer E também acabei upando 100% de maestria E novamente Resolvi ter uma revanche Contra o Moon Lord Dessa vez um pouco mais forte E usando o haki do armamento V3 Ele é um pouco mais forte eita, consegui, não ia conseguir na real, achei que ia ter que ir para Gomo ae, boa moleque, ou, sério, dessa vez eu joguei muito, na moral, uma coisa que foi muito bom, foi eu ter usado o haki do armamento, com a dog, isso me ajudou bastante, vamos ver, opa, consegui a ira das estrelas, acho essa espada muito topzera, que isso meu guerreiro, nossa, não veio nada do mod, aonde fica, não é aqui, aqui, gostei de ver que veio a Griffon, a espada lendária do Shanks, olha isso, a bichinha é rápida, meu Deus, tem bastante coisas que o Mulard pode dropar, aqui é a segunda alma, que eu vou conseguir usar duas frutas, nossa velho, que top, um scroll para aumentar o haki, o One Piece ainda, meu amigo, o papelzinho do One Piece, caraca, legal, o Mulard here, e só, então eu vou conseguir esses negócios aí sim, velho, porque eu preciso testar, e depois, eu também já quero testar algumas frutas, que eu não testei ainda, antes de acabar, o vídeo no caso, infelizmente, não consegui dropar, nem a segunda alma, e muito menos o One Piece, mas pelo menos, eu consegui o coração do Mulard, que sinceramente, já vale muito a pena, ele é muito bufadão, e o que mais me chamou a atenção, é que eu ganho mais 500 de vida, ou seja, eu fico indestrutível, depois fui enfrentar o Destroyer, e comi a Gomu Gomu, pra testar, Nossa, velho, o bicho simplesmente, eu oblitero ele, só que eu tô muito lento, ah, não gostei dessa forma, velho, horrível, vem outro, nossa, velho, não dá, cara, não dá mesmo, nossa, no fim, só foi essa forma, que é uma pena que não tem Gear 5, depois fui no Hell, pegar a Tori Tori no Mi, que é a fruta da Fênix, só que ela é um pouco complicada, aparentemente, e só se conseguia no submundo do Hell, e o baú era mítico, ah, sem vergonha, nice, molecote, eita, pula, toma, aí, boa, que demora pra esse negócio aparecer, caraca, velho, Uma pena que eu não sei ver quanto é a porcentagem de chance, de spawn, pra vocês que vão jogar, rapaziada, uma dica pra aumentar o Haki, quando vocês verem o Rayleigh, seguinte, Gente, cada boss que vocês forem matando, vai liberando os Haki fragmento, ou seja, a força do Haki, e conforme vocês vão usando, pode chegar a um ponto, de que depois, tu simplesmente pode ativar o teu Haki do armamento, e não vai gastar aqui, ah, pois é, meus amigos, é, então, agora que eu descobri isso, sabe, Eu tinha me esquecido completamente que o Rayleigh, ele vendia, mas que tá bonitão isso daqui, tá, meu amigo, e vamos fazer o seguinte, então, vamos comer aqui a Tori, Tori no Mi, boa, e agora, e, quer dizer, que que eu faço aqui, Ai, rapaz, será que eu vou ter que upar ela? Eu não sei o que que é isso daqui, que, ah, explicado, agora eu já entendi, muito bom, vamos ver o B, é, o B não tem, legal o M1 da fruta, gostei disso, Ai, rapaziada, esse ataque aqui, que faz eu lentear, eu tô no meu modo defesa, pelo que eu tô vendo aqui, então, provavelmente, ele vai me regenerar a vida, Cara, isso daqui é uma maravilha, velho, ou, que fruta pelona, agora eu tô na segunda forma, e tem até uma asa maneiríssima, vamos ver, Ah, isso daqui já tá, o ataque tá boladão, velho, gostei, isso daqui é um mortalzão, legal isso, Ah, e essa daqui eu vou ter que upar a maestria, tá, não tem problema Aê, consegui a próxima forma, vamos ver, apertar o Qzinho aqui, eita, rapaz, ou, isso aqui ficou bonito, tá, comparada, Caralho, meu amigo, isso aqui ficou lindo, ai, esse aqui é um ataquezão M1, ai, é um redemoinho, legal, velho, vamos ver esse daqui, Ai, parece aquele ataque da empresa Flight, velho, tá prendo isso aqui, o que deve ser de apelão aqui, meu amigo, Desbloqueamos a recém, a full forma, depois a gente precisa desbloquear, agora, no caso, a híbrida forma, e depois o despertar, caraca, velho, não, isso aqui é muito forte, velho, não dá, velho, não dá mesmo, E ainda, meus amigos, não é o final dessa fruta, não, porque, despertamos a recém, a full forma, ou seja, desbloqueamos, né, falta a forma híbrida, e depois o despertar, meu Deus, eu só quero ver, Nossa, só que dessa vez vai ser muito mais fácil que isso, cara, cara, eu tô com muita estamina também, meu Deus, cara, essa fruta é muito boa, Ai, imagina se eu conseguisse desde o início, meu Deus, mas daí seria uma maravilha, percebi que é só eu ficar jogando aqui, meu amigo, ó, uma hora pega alguém e mata, Aí é GG, eu só não coloco o meu cajado do dragão, porque daí eu acho que se ele matar, ele não vai pegar maestria pra mim, não vai contar, Aí, desbloqueei a nova forma, vamos ver, caraca velho, ela é bem mais bonita, olha isso, gostei, que isso velho, mas isso daqui é bom demais, cada vez ela vai ficando muito mais forte, E vamos pra próxima agora, falta a última forma dessa fruta aqui, eu só vou esperar chegar na noite, aí eu vou colocar a lua de sangue, E estamos com 24 horas de personagem, meus amigos, é moleque, ou seja, jogamos 24 horas com esse personagem, só pra fazer um vídeo, Então eu espero que vocês valorizem isso e deixem o like, por favor, se vocês querem mais vídeos assim, e vamos pro próximo então, toma meu, que, ih rapaz, não, calma aí, ah tá, 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 pelo que eu entendi ela é a despertada, Bem, vamos ver, tá, tá, velho, não, agora eu gostei, o negócio simplesmente é muito bom, e eu também cheguei em 100% de maestria na Devil Fruit, meus amigos, isso foi cruel, Eu desafio vocês, a quem conseguir jogar esse mod, tentar chegar a 100% nisso daqui, eu tenho certeza que vocês vão passar um sufoco, meus amigos, Assim como eu passei, do início até agora, pra atingir os 100%, eita, coisa linda, mas eu asmei, eu preciso testar em um boss, calma aí, ei, se arrem sem vergonha, Vai o destroyerzão aqui, que eu tinha ele no baú, e bora meu mano, vamos ver, Ah, que isso, cara, nossa senhora, não vou falar nada, eu tô super mega hiper forte, e rapaziada, eu quero mostrar a última fruta pra vocês, Só que essa fruta eu vou ter que pegar no criativo, porque ainda os desenvolvedores não colocaram algum método pra gente pegar ela, sabe, só tem no criativo, Mas eu quero mostrar pra vocês antes de acabar o vídeo, já que praticamente acabamos, vai ser interessante vocês verem, Aqui, meus amigos, a Toma, segura só o Maicolinha e a Dragon dele, ih, como que eu uso esse treco aqui, ih, rapaz, beleza, essa fruta é uma nova forma, Descoberta, tá, mas não tem nada demais, como é que é meu amigo, ah, ela também eu vou ter que upar a maestria, beleza, não tem problema, Daí a gente já testa já, por enquanto, ela só tem esse sopro aqui, topzera meu amigo, vai ser bem bacana, Mas eu tô percebendo que essa primeira forma, pelo menos o ataque, ele é bem ruimzinho, em comparação a outra, só que é aquela coisa, né, como é a primeira formazinha, Eu acho que não dá pra exigir tanto, vamos ver nas próximas, vamos se transformar agora, e vamos ver como é que vai ser a próxima forma dele, Eita, prela, olha só isso, cara, caraca, velho, confesso que é um pouco estranho, mas também é legal, quando eu movimento ele, parece que dá uma sensação de 3D, olha, As dobrinhas dele ali, olha que legal, velho, caraca, vamos ver o ataquezão, meu amigo, é que isso, daí é forte demais, olha isso, velho, eita, Eles só poderiam fazer uma maneira pra ele voar, porque aqui eu tenho que ficar, é, pulando, pra ele meio que voar, sabe, eu achei estranha essa parte aqui, mas caraca, velho, que legal, Vamos ver a outra habilidade, hum, tá, é só umas bolas de fogo, é, mais ou menos, mais ou menos, esse daqui também é outro forte, só que, sei lá, eu acho que o mais forte mesmo é essa rajadona aqui de fogo, Lembrando que essa fruta por enquanto é só teste, tá, rapaziada, não tá no jogo, assim, pra jogar, entendeu, porque se vocês forem iniciar o mundo, ou tentar pegar em baú, não vai conseguir por enquanto, Eles tão recém mexendo nela, cheguei no máximo de maestria e aquela coisa, velho, pior que só tem isso aqui mesmo, e caraca, eu esperava um pouco mais, vamos enfrentar alguns bosses com ele, e vamos ver se é bacana, Como que é? Primeiro verme mecânico, e vamos ver como é que vai ser, meus amigos, que isso, velho, mas isso aqui é bom demais, olha isso, nossa, tô pipocando o bicho, Só que a fênix, ainda assim, ela tá um pouco melhor, ela tá um pouco mais forte, ó o dashzão do bicho, segura, caraca, a fruta já é forte, com o dash então, meu amigo, E eu e você não podemos negar que essa fruta, ela é muito linda, essa dragon aqui é lindíssima, meus amigos, vamos esqueletron prime, e vamos ver quanto tempo a gente vai matar ele, velho, ah, vai a cabeça mesmo, Vem aqui, meu mano, eita, calma aí, ah, muito rápido, velho, muito rápido mesmo, já tô acabando com os braços do bichinho, que isso, velho, não dá, não dá mesmo, Essa fruta, ela é muito OP, meus amigos, é sério, eu chego assim demais, será que contra o Moon Lorde também vai ser, tá aí uma dúvida bacana, mas vamos fazer o Twins agora, Depois a gente vai pro Moon Lorde, pra finalizar, vamos lá, nossa, velho, tô pipocando eles, não dá, não dá mesmo, pode ver que ele mal dá tempo de se transformar na segunda fase, E eu já mato, que belezinha, e o Senhor da Lua aparece, vamos ver quanto tempo vai demorar pra eu matar ele, e se eu vou conseguir matar, né, meus amigos, porque é aquela coisa, Eu acho que em qualquer parte do corpo que ele me acerta, eu acho que conta, tô muito lento pra fugir do raio, meu Deus, meu Deus, eu tô vendo que vai dar ruim, o olho do meio já tá quase indo de F, desviei, uma mão já foi, essa aqui também já foi, boa, agora é o coração, vamos ver quanto tempo, vamos lá, só preciso desviar, pegou em mim, não, não pegou, boa, vou falar pra vocês, que eu acho que de Tori, ou seja, de Fênix, seria um pouco mais rápido mesmo, realmente a Fênix é bem mais forte que a Dragon até o momento, mas isso é interessante, a Dragon aqui, tô conseguindo aguentar muito, muito legal mesmo, só não gostei que pra voar com ele tem que ficar pulando, como se fosse com um guepo, como se estivesse, olha mas é sério, eu preciso falar pra vocês, que é maravilhoso jogar esse mod no Terraria, inclusive tem outras lutas que eu acabei não mostrando aqui, que eu quero deixar para um segundo vídeo, o que vocês acham rapaziada, vocês querem ver um vídeo em duo, multiplayer com meus amigos, eu vou tentar convencer o Shadowzitos The Gamer também, para jogar isso aqui, porque tu sabe como é uma colinha desses, e se você chegou até aqui, eu gostaria que comentasse em peace, sim meus amigos, quero ver se tu foi o brabão que chegou até o final do vídeo, esse tem meu respeito, beleza, isso claro, vai me motivar a continuar a fazer mais vídeos de Terraria, porque eu tô muito afim de voltar a fazer ai, só preciso da ajuda de vocês, um grande abraço e fui rapaziada, tamo junto, olha só eu dando um pau nesse bicho, nem ai qual vou acertar, se vou acertar no errado, no certo, eu vou ganhar mesmo, vamos lá, tchau para ti